Olá, colegas e amigos! O Portal da Igual Madeira vem aqui agradecer aos colaboradores da empresa Handtec. Saiba, colegas e amigos, a fé é algo que eu e você não vê, mas nós acredita que vai acontecer. Pois você, amigo, ajudou uma criança a ser feliz neste dia. Você ajudou uma criança a sorrir. Pois saiba, Deus, Ele é o único que coloca expectativa e que ninguém acredita. Deus, Ele é o único que coloca expectativa e que ninguém dá valor. E hoje, o Portal da Igual Madeira parabeniza vocês por se juntarem e se unirem para fazer uma criança feliz e sorrir nesta data. Obrigado a vocês da empresa Handtec. Saiba que juntos somos fortes e juntos podemos fazer muito mais. Sinto meu fio